Tô em choque, vou bangar, você que tá aí na faca, ó, só pedir. Banguei, banguei. Ai, ai, ai. Nossa. Fui embora. Não, não, tá aqui, tá aí. Tá no walk na porta. Ah! Ah! Não é possível, não é possível isso, não é possível isso, como não. Tô lá na stream do Nike, bora. Sai que que é ele minha, não é ele minha, a blast me abalou ele. Caramba. Confundiu. Tchau. Tchau.